Música Ora boas pessoal, sejam bem vindos a mais um episodiozinho aqui no canal Hoje trago-vos mais um episodio de Far Cry 4 No ultimo episodio tivemos a árdua tarefa de decidir Decidir entre Sabal ou Amita, uma missão para um ou para o outro As coisas, à medida que o jogo vai desenrolando Vão-nos obrigando a escolher e a traçar o seguimento e o destino do jogo de Far Cry Hoje estamos aqui depois de lutar contra o urso maldito Também no último episodio Hoje vamos aqui fazer... O que é aquilo? Não? Rinocerontes? Hoje vamos fazer aqui duas missões como já tem vindo a ser costume Desta vez vamos libertar um posto avançado E vamos fazer uma missão para Badra Ok? Vamos então Ok Vamos completar também mais uma missão de Karma Vamos... Vamos... Ok... Vamos agora assinalar no mapa... Vamos assinalar no mapa... Ponto temos que ir e vamos já libertar esta torre... Perto de Banapur... Ok? Está assinalada... E agora vamos até... E só se houver animais de um lado para o outro... Ok... 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 Melhorar... Melhorar... Onde vamos... Onde vamos os nossos... Utensílios... Não é... E parece que aqui já está... E parece que aqui já está... Ok... Ops... Enganei-me... Nas técnicas... Ok... Estamos a cerca de um quilómetro e meio... E parece que assim de repente conseguimos fazer mais uma... Mais um evento de Karma... Assassinando aqui... Um tenente... E agora parece que... Iremos conseguir... Iremos conseguir fazer outra... Porque temos aqui um caminhão... Ok... Será um caminhão com mantimento... Será? Muito bem... Não... Mas eu não me vou dispersar... Se não... Se não nós nunca me achemos daqui... Mas continuam aqui... Indivíduos... De pagar nele... Onde é que eles estão? Não... O que é melhor... Calma... Eu... Como estava a dizer... Não me vou dispersar com... Com missões e pequenas missões... Porque se não... Nunca mais tínhamos daqui... E... Não conseguimos... Fazer... As missões que temos hoje para fazer... Ok... Vamos aproveitar que vimos aqui o nosso... Caminhante... Para ver se tem alguma coisa para nós... Alguma... Arma... Mas... Parece que não... Nós também temos pouco dinheiro... Vamos fazer nada... Ok... Vamos então... De imediato... Já, 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 já... Para... A... A libertação... Da tal... Torre do Sino... Ok... Então depois do tempo... O episódio fica muito grande... Ah... E... Por vezes acontecem... Ah... E... Por vezes acontecem... Situações que nos apanham... De surpresa... Como aconteceu agora... Ah... E... Acabamos por... Os episódios ficam muito grandes... Eu não gosto de fazer episódios grandes... Mas fazer... No máximo... Episódios com meia hora... É lá... Tá, não... Vai lá para onde é que andas... E... E... Então... Acho que... Se fizermos essas missões todas... O episódio vai quase para uma hora... E não é isso... A minha ideia não é... Amassar-vos... A minha ideia é... Entreter... Ok... E estamos aqui já... Mas não vamos... Não vamos... Não estamos nada... Ainda faltam... Cerca de 900 metros... Para chegar a... Ao nosso destino... Ok... Como estava a dizer... A ideia é entreter... E não é... Ah... Fazer-vos apanhar uma grande aceca... A apanhar uma hora de episódio... A ideia é fazer aqui... Uma... Duas missõezinhas... Cada vez... Não há necessidade de fazer... Tudo de seguido... Temos muitos episódios pela frente... Temos muitos... Vou baixar... O som... Temos muitos episódios pela frente... Como eu estava a dizer... E muitas missões... E submissões... Para fazer... Por isso... Fazendo tudo com calma... Não há pressa... Ah... Mais vale ter... Fazer as coisas desta forma... Fazer duas missões... E pensadas... Não é... Não é... Chegar aqui... A não ser que aconteça... Ah... Algo que... Nos surpreenda de repente... Como aconteceu agora... Como aconteceu agora... Com estes soldados... Ok... E parece... Ok... Chegamos então... Ao nosso destino... Deixa eu ver então... O que é que... O que é que temos que fazer... Para libertar esta torre... Como sabem... A libertação destas torres... Vão... Abrindo áreas... No mapa... Ou seja... Vão... Abrindo novas... Novas tarefas... Novas missões... E submissões... Para nós... Vamos... Destrancar-se... Assim podemos dizer... Parte do mapa... Ok... Este momento... Chegamos aqui... Ou estamos perto... Da torre... Já se vêem ali os jips... Penso que são... Os jips dos guardas de Pan Amin... Ok... Uh... Ok... Vai já... Sim... Está para fazer stealth... Mas não... Não gosto... Não é... Não gosto... É... Não gosto... É... Há missões que têm mesmo de ser feitas... Devagarinho... Ok... Neste caso aqui... Não são muitos guardas... Julgo eu... Depois não damos tempo... Depois não damos tempo... Para chamar... Reforços... Permite-nos fazer isto... De uma forma mais... Mais brilhenta... Se assim podemos chamar... Ok... O que é isto? Uma nota... Você tem feito um trabalho fantástico... Blá 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 blá... Ok... Isto não interessa... São notas de palha... E aqui... Ok... Vamos aproveitar para... Perdão... Para roubar aqui algum dinheiro... Roubar não... Para... Levar emprestado... E eu penso que agora... Que é isto que... Não... 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 Os meus ouvidos... Não... Os meus ouvidos... Pensava que ia... abrir aqui alguma portunhala, o que é isto? Isto é um pedaço de... ok, vamos então por fora parece temos mais guardas, ótimo, eu também te vejo ok, até será pronto, vamos dar aqui uma volta à torre e perceber qual é que é a entrada desta coisa, que até agora ok vai andar maldita águia, ouve-se a águia, ok, será aqui? há aqui as escadas, mas há pouco não estavam, parece que agora estão, ok vai andar maldita águia, olha ela olha, olha, consegui abatê-la, boa pelo menos desapareceu águia maldita, que anda sempre aqui a picar-me os miolos ok vamos lá então se não temos mais nada, ok mas ainda se chove águia, anda aqui por cima mas aquilo parecia-me que há pouco tinha um... morto uma águiazinha ok, vamos lá então estas torres é relativamente fácil de... de... de desbloquear e de fazer, uma vez que não há muitos soldados e os soldados que há são fáceis de eliminar, ok? pior foi no... salvo erro no último episódio, que andámos à luta com os soldados tipo ninja que foi duro pois estes conseguiam fazer com que os animais viessem para nós os animais viessem para nós investindo desde linces, ou seja conseguiam quase que encarnar na pele dos animais para nos atacar e tivemos um confronto difícil com um urso maldito que não nos largava mas pronto após após algumas tentativas conseguimos superar ok penso que estamos mesmo 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 a chegar ok vamos a chegar... será aqui ok a ver se não há nenhum soldado parece que não e vamos aqui então destruir eu gosto do hackear hackear normalmente é um termo informático mas eu... aqui o... a J.Galley o hackear dele é de outra forma e a... e cá está casa de Prabin mais uma localização de descoberta o quarto triste de Satish e a queimarem as pessoas e a toca do tigre com um tigre maldito cá dentro com certeza vai ser mais um episódio difícil este do tigre ok vamos usar a tirolesa para ser mais fácil chegarmos cá abaixo muito bem e agora vamos temos aqui mais algumas habilidades adquiridas vamos aumentar então aprender você é habilidoso o suficiente para pagar para pagar o dobro das das folhas eu não aqui custo dois custo um esta serenca também não vou ser bom para flechas explosivos barras de saúde a sentabilidade é necessária necessita da seringa de cura nível 2 ok ok vamos então fazer aqui da folhinha e vamos até assinam lá no mapa vamos aqui assinam lá no mapa então Banapur Banapur sim não Badra assinam lá Badra para chegarmos a ela e para fazermos a missão que temos que completar uma vez temos aqui o helicóptero Algures estou a vê-lo aqui no mapa está aqui vamos embarcar de helicóptero ok perceber estamos aqui a cortar umas folhas parece que a minha assim se torna mais fácil uma vez que ainda estamos a 970 130 metros torna-se mais fácil de por lá também é melhor não corremos o risco de apanhar animais ferozes rinocerontes doidos que têm vontade de nos matar ou apanhar aquelas patrulhas militares de pagar-mino meus amigos já sabem se estão gostando da série deixem o vosso apoio oi 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 lá está deixem o vosso apoio no canal porque é dessa forma que nos ajudam a seguir com os canais para a frente ok vamos descer aqui um pouco temos ali já o B de Badra e vamos começar a descer vamos a 190 metros ok e aqui vamos vamos aterrar aqui cá estamos nós vamos então ter com Badra a jovem protegida de Amita penso que é assim que posso chamá-la fazendo uma homenagem às famílias pois também é um bocado estranho ela andar com as cinzas da mãe assassinado essa não sabia Madra precisas de ir mas essa informação é extremamente importante eu pensava que o meu pai tinha morrido de doença pelos vistos não pelos vistos foi assassinado e parece que que a J.G.A.L.E. ficou com a pulga atrás da orelha como se costuma dizer pois não ficou muito contente com esta situação ela disse para irmos para e aqueles Pagamin estamos sempre a sempre a falar comigo via rádio o senhor segue no Twitter diz ele ok então vamos ver o que podemos aqui assinalar o Pagamin está sempre com conversa fiada conversa provocatória nós não lhe vamos ligar ok vamos só ver aqui então onde é que nos podemos dirigir missão de campanha para Sabal Yogi e Regi eu pensava que íamos fazer algo mais para Badra mas pelos vistos apenas viemos aqui para ela nos dar uma informação que o nosso pai tinha sido assassinado e nada de mais ok vamos 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 novamente para o helicóptero e vamos aqui marcar no nosso mapa vamos marcar o nosso mapa isto é um pouco longe acho que vamos fazer esta aqui o que é isto vamos até Sabal ok no início disse que íamos fazer uma missão para Badra pois não sabia que tipo de missão é que era mas parece que a missão foi meramente a dizer que o nosso pai não foi morto de causas naturais ou seja não morreu de causas naturais mas sim que foi assassinado o que nos deixou aqui intrigados e com vontade descobrir um pouco mais o que é que se passou com o meu pai que pelos vistos tanto ele como a minha mãe eram pessoas extremamente importantes para o caminho dourado pessoas de bem quase que uns heróis para esta gente e parece que a pouco e pouco AJ tem vindo a descobrir coisas boas sobre os pais dele está sempre a ouvir tiros não sei este pessoal gasta tiros nunca mais acaba neste momento estamos a um quilómetro e meio espero que que o Sabal tenha algo mais para nós do que Badra uma vez que Badra apenas nos deu a dica de que havia algo demais algo demais e Pan Amin a pouco e pouco vai-me ligando com um discurso quase provocatório que é isso que é isso que ele faz faz melhor ele é um vilão os vilões já se apercebeu que nós somos muito parecidos aos nossos pais que fazemos muito bem ou que estamos a ajudar pelo menos as pessoas do caminho dourado e já nos vê como se calhar como um risco como como uma peça importante para na luta pelo caminho dourado e um inimigo para ele estamos a cerca de 130 metros vamos vamos aterrar o helicóptero aqui e vamos ver o nosso amigo Sabal temos aqui mais um cartaz para eliminar desta propaganda maldita e parece que se chama queimai bolas esta propaganda ok mais um cartaz retirado e vamos ver onde é que está o nosso amigo ok então Sabal como é que é estás triste o que é que se passa contigo conta-me lá o campeão voltou o campeão voltou vocês me colocaram em um difícil posição Amita deixaria nos morrer e por o que? por intel que podemos ou não precisar precisar a escolha foi evidente brother é o que seu pai teria feito parece que o pai ele tem uma visão ok nova missão vamos até vamos até mosteiro pelo que eu me apercebi fiquei confuso uma troca cultural fiquei um pouco confuso com com o que Sabal quis dizer não sei o que ele quis dizer com só pode haver um líder parece-me que ele e Amita ambos são líderes acelamos aqui no mapa ambos são líderes e o que está a acontecer é que parece que estão a chocar as ideias não são as mesmas o que faz com que eles outra vez o tio Pangamin Maxillard Bad Boy cá está assim que ele se apercebe que há quesilhas não é não sei se ele se apercebe se não se é bem informado sobre a situação mas apercebe-se que há dois líderes e já nos questiona chamamos-se de sobrinho já nos questiona se de que lado é que nós ficaremos se de Amita se de Sabal este jogo uma das coisas que tem é nós conseguimos traçar o futuro o futuro do jogo é é feito por nós e é traçado por nós daí haver missões que são escolhidas por nós ok vamos tentar tenho sempre muito medo de voar um pouco mais alto isto passa logo a apitar e se isto cai é uma chatice oi já está a apitar calma calma aguenta-te lá aguenta-te lá vá lá ei ainda conseguimos vá lá vá lá vá lá vá lá já estou de cheiro já estou de cheiro pronto calma calma olha lá ela deixa parece que chegámos aqui então isto está parecia que estava com vida própria mais tanto tempo é esta coisa a aterrar ai 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 ui que isto ainda não nos corta então ok vamos ver então o que temos aqui para namastê também para ti toda a gente me conhece toda a gente me conhece toda a gente me conhece nós agradecemos os deuses por nos dar vida por favor pegue uma oferta ok parece que vamos aumentar os nossos níveis de karma completa peregrinação de tshal jama e parece que temos pontos específicos para ir será onde aqui não 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 será aqui temos que acender algumas velas e agora aqui que e aqui mais uns óleos ou uns pós adiciono os pós para parece que só falta aqui rodar a esta roda ok aqui amigo brincadeira namastê namastê e tu? tu tens a coisa nas costas e não falas comigo ponto amarelo como é que é meu? volte para Raju onde será Raju? o que é isto? um sacrifício? um animal? nem quer ver estão a sacrificar um animal como um ritual e agora não tenho que ficar aqui não ok somos um povo espiritual defenda o mosteiro mas o que é que se passa aqui? ui ia colocar em bombas ui parece que temos já percebi temos de defender os templos ok parece que esta trefa não é fácil mas eles são bem são bem como é que eu consigo? então aqui falta 30 segundos outro falta 44 então não há mais ninguém para me ajudar agora já tenho outra ali ai a ganda tralha ainda por cima e anda lá e anda lá são bem são bem então e agora? ai estão ali mais a chegar não importa defender o mosteiro mas eles são mesmo lua é aonde não vai ali isto já está também e agora será para baixo de certeza não isto é para ali ok e mais onde é que eles estão mais e a mais ai eu mesmo aqui na boca do lobo mesmo na boca do lobo mesmo na boca do lobo eia foge daí meu foge daí vai lá meu e os gajos são um buê são mesmo um buê meu eia são mas os gajos nunca mais acabam e este shotgun deve estar aqui já a meter uma bombinha pois está obrigado para nada cabrão é que eu estou mesmo a vibrar com isto porque estes gajos que é grandes cabrões são mais que as mães e os os do caminho dourado em vez de me ajudarem andam aqui a apanhar papéis aí anda lá meu anda lá 50 segundos sai daí meu eu mesmo aqui uma roupa pelas costas volto para Raju parece que conseguimos não foi fácil uma troca cultural e parece que conseguimos não foi fácil esta missão eles eram muitos colocavam as bombas umas atrás das outras e o tempo quase que não dava para chegarmos a uns e a outros e parece que completámos mais uma missão e vamos chegar por aqui espero que tenham gostado acima de tudo é o importante é isso é gostarem-se divertir-se eu divirto-me a jogar e espero que vocês divirtam-se a assistir tá bem meus amigos já sabem deixem o vosso apoio subscrevam o canal partilhem nas redes sociais e até à próxima fui